O que acha de tirar uns dias das suas férias para realizar um clube do livro com as pessoas da sua família? No vídeo de hoje, a gente vai trazer indicações e atividades para momentos de leitura compartilhado com as pessoas que você ama. Eu sou Letícia Reina, gestora educacional da Árvore, e esse é mais um vídeo para apoiar educadores e educadoras de todo o Brasil. Toda quinta-feira, às 18h, a gente lança conteúdo novo aqui no canal falando de leitura, tecnologia educacional, temas do cotidiano escolar e muito mais. Vem com a gente! Assim como na escola, os espaços de convívio familiar cumprem um papel fundamental na formação de jovens leitores. Pensando nisso, que tal um clube do livro em família? Esse momento compartilhado de leitura acolhe, aproxima e cria pontes de afeto. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trazer alguns livros para animar as suas férias. Lembrando que as dicas trazidas aqui você encontra na Árvore Livros e podem ser acessados em qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Para um clube do livro com crianças menores de educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental, a gente sugere que você escolha o momento do dia, uma hora do dia, para ler com seus pequenos ou as suas pequenas. Caso seja possível, escolha uma tela de computador para que as imagens do texto escrito e as ilustrações sejam vistas de maneira ampliada e um de vocês lê em voz alta. E vá alternando a leitura, assim cada um lê uma parte. Essa pode ser uma ótima ideia. Em O Nariz da Vovó, a Joana ouve uma conversa entre a mãe e a vizinha que a deixa preocupada. Dizem que a menina tem o nariz da avó. Ao se aventurar em uma busca pelo tal nariz, Joana encontra uma foto da sua avó e tem de tudo. O seu nariz é igualzinho ao dela. Após a leitura, que tal uma viagem no tempo nos álbuns de fotos de família? Busque nas fotografias semelhanças e diferenças entre os parentes. Conte para as crianças memórias divertidas da sua infância e reforce laços de afeto e pertencimento. Para se desenvolver o gosto pela leitura, é importante que se mostre para a criança diferentes formas de escrita. Desse modo, o seu pequeno ou sua pequena pode decidir que tipo de texto que ele gosta mais, o que mais toca, o que mais diverte e por aí vai. Nesse livro, Ziraldo explora a sutileza dos haikais, poesia japonesa em pequenos versos. Após a leitura, que tal se aventurar com a criança na produção de pequenas poesias? Reúna todo mundo que estiver em casa e escrevam palavras aleatórias num pedaço de papel. Coloquei um recipiente e sorteie uma palavra por pessoa. Cada palavra sorteada deverá ser o tema de um haikai. E em seguida da produção escrita, vocês podem combinar uma declamação das produções e fazer um sarau familiar. Nesse livro, Adriana Carranca conta a história de Malala, a menina que defendeu seu direito de ir para a escola. Malala quase perdeu a vida na luta pelo seu direito à educação. E mesmo com esse triste episódio, a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz inspira a pessoa de todas as idades. Após as sessões de leitura em família, conversem sobre as impressões que as narrativas de Malala causou em cada um. E também sobre as injustiças contra as quais lutou, a importância da coragem e da resiliência. Se a gente pudesse mudar algo no mundo, o que mudaríamos? E por que não mudamos? Toques de Criot relata as narrativas de contadores de histórias africanas em diferentes períodos da história da humanidade. O livro está dividido em 21 capítulos. A mesma quantidade de cordas que tem no instrumento musical corá, um tipo de arpa tocada com diversos povos na África Ocidental. E para esse momento em família, a gente sugere uma atividade que vai agradar a todos e de todas as idades. Chame todos os que estiverem presentes na sua casa para pesquisarem juntos músicas que trazem a sonoridade do corá. Prontos para uma sessão musical? Professores e professoras, comentem aqui o que acharam do vídeo e não se esqueçam de mandar o link para os familiares dos seus estudantes. O Clube do Livro pode ser uma ótima atividade para as férias. Ah, e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Assim a gente chega em cada vez mais pessoas. Um abraço e até a próxima! O Clube do Livro pode ser uma ótima atividade para as férias.